Olá amigos internautas, você que acompanha a programação da Rádio Líder através do nosso site e através da TV Líder sempre com um entrevistado aqui em destaque no nosso município, na nossa região, na Bahia e destaque na Bahia ontem o Roque, Roque disputando a competição de judô no estado, participando ontem da primeira etapa Roque do Baião, foi segundo lugar, segundo colocado ontem, trouxe essa medalha bonita aí, não é isso? Esse é o Roque, Roque da Academia Sousa, representando o município de Laje nessa competição Como é que foi ontem? Levou muita porrada para conseguir essa medalha? Um pouquinho, você pode reparar que está ameaçado aqui, o rosto lateral, mas vale a pena Foi excelente, num evento onde reuniu 720 atletas, você vê o tamanho do evento do judô que está acontecendo agora na Bahia Bom, a sua categoria é a categoria Master? É a Master, é menos de 90 A partir de quantos anos? 31 anos A partir de 31 anos E aí, você, depois do Carnaval, se preparou um pouco para essa competição? Como é que foi? Foi bem pouquinho, porque na verdade o baiano, quando fala em festa, ele esquece de tudo Então, teve pouco tempo para preparação para essa etapa Exato, mas graças a Deus, o resultado foi prosperável na verdade E na próxima etapa, eu tenho certeza que vou estar aqui em primeiro lugar O campeonato baiano de judô são oito etapas? Oito etapas A próxima vai ser agora em abril Em abril? Em abril Não tem data definida? Não, ainda não E o que é que está participando dessa competição representando o município de Laje? É, para mim é um prazer imenso Porque na verdade já tenho um bom 11 anos, na verdade, do meu trabalho aqui na região Só o do Candado tem uns 5 anos E assim, eu, a gente sentou juntamente com a pediu do prefeito Para fazer um projeto onde vai abrangir todo o município de Laje Onde essas crianças, adolescentes vão participar gratuitamente desse projeto Você vem do Mais Educação, que acontecia até recentemente, ligado à Secretaria de Educação E isso certamente está fazendo falta para a comunidade É uma forma de suprir essa falta? Com certeza, com certeza E a gente pôde observar que tinha vários talentos ali Então assim, quando deu essa parada, a gente sentia, a gente sentiu também E pedia, professor, quando é que vai voltar uma educação? A gente não podia dizer assim, não, vai voltar amanhã Porque na verdade foi uma coisa que não foi nem no próprio município, foi do estado Então, mas graças a Deus, se sentei com o prefeito E ele estava só batendo o marcado para começar essa questão do projeto E você tem a academia localizada aqui em Laje? Tem mais em algum outro lugar, a Academia Souza? Eu tenho uma filial aqui em Laje, que é o do Candado Tenho em Teolândia e Tabaína E a sede que é de Mundoí Já existe a expectativa da participação de algum atleta da Academia Souza Em alguma competição a nível estadual, nacional? Já foram conosco mais de três atletas Onde um se classificou, o brasileiro agora, que você também disputava no final de abril Então, é um salão muito positivo Qual a importância, o que o judô faz de transformação na vida do cidadão? Tudo, né? Porque na verdade, assim, quando o Jigoro Kano criou o judô Ele se preocupou muito com a formação no cidadão Onde o indivíduo fosse educado, fosse calmo, tranquilo E pudesse ajudar o próximo Então, tudo isso é previsto no judô? Com certeza Não é só se preparar para a briga, não? Não, no esporte eu acredito muito que não existe isso O indivíduo pode entrar com a intenção de querer aprender para machucar os outros Mas depois que ele começar a ver realmente como é artes marciais, ele se transforma Então, há uma transformação a nível de cidadão Com certeza É uma formação cidadã, na verdade Com certeza Bom, e há quanto tempo você está no judô? Eu entrei no judô com a idade de 8 anos Tenho 37 anos agora Qual a faixa? Faixa preta, segundo dan Já estou sendo aspirante para o terceiro dan agora Isso segue ou é o topo? Não, segue até você chegar à vermelha Que já o mestre já está bem velhinho Já está velhinho Conta o tempo, a idade também, né? Com certeza Com certeza Muito bem Aí a gente percebe que quando você chega nessa idade Já não tem essa força toda, né? Então, é a inteligência que entra A sabedoria, conhecimento E a gente vai passando tudo que a gente aprendeu no longo da vida Para os alunos Então, as pessoas que estão nos assistindo Podem viver essa expectativa Da possibilidade de um projeto parecido com o Mais Educação Com apoio da Prefeitura Com certeza, com certeza Agora só falta a gente dar o pontapé inicial Bater o martelo e começar Vestir o kimono e vamos nessa Ok Muito bem Esse é o Roque da Academia Souza Participando aqui conosco da TV Líder Representante aí do Vale do Jiquiriçá Nas competições nacionais Tem atleta em Mutuípe? Tem, tem atleta em Mutuípe Eu já formei atleta que participou do Brasileiro Foi o campeão brasileiro Agora está sendo contado A seleção de base da seleção brasileira Foi a Dalila Foi o teu convite para participar da seleção de base Da seleção brasileira E o teu aluno É o William Que hoje faz parte da Academia Guinaldi Tem uma proposta maior, interessante Ele está lá hoje com isso Mas começou com você? Começou comigo Ok A gente só tem a agradecer a sua participação aqui conosco Desejar boa sorte na próxima etapa E parabenizar pelo segundo lugar na competição Nessa primeira etapa do Campeonato Baiano de Judo Rock Prazer em ter você aqui na TV Líder Igualmente Um abração Aí portanto Acompanhe a TV Líder E nós vamos estar sempre trazendo Uma personalidade do esporte, da música De qualquer segmento Para esse bate-papo aqui na TV Líder Acompanhe a TV Líder